Fala pessoal, tudo bem com vocês? Danilo aqui. Pessoal, estou vindo aqui hoje fazer mais um videozinho aqui para vocês de homologação, tá? Dessa vez eu vou estar mostrando aqui para vocês como fazer a homologação do novo drone da DJI, que saiu há pouco tempo, o DJI Mini SE, tá? Tanto para a versão FCC como para a versão CE. Eu vi que muita gente está tendo dor de cabeça aí para conseguir homologar esse drone, tá? Por conta de não saber onde arrumar as informações, como é um drone que lançou há pouco tempo, não tem muito conteúdo referente a eles na internet e o pessoal tá pastando bastante aí para conseguir achar as informações, tá? Acredito até que eu vou ser o primeiro canal BR e já tá trazendo a forma de estar homologando esses dois modelos do DJI Mini SE, tá? Então já peço para vocês aí dar aquela força, tá? Deixa o like aí, se inscreve no canal pessoal, compartilhe o vídeo aí, tá? Porque eu tava dando uma olhada aqui nas estatísticas do canal e vi que muita gente pessoal tá vindo aí, tá assistindo os vídeos, tá comentando, mas tá esquecendo de se inscrever aí, tá? Então dá essa força para a gente aí porque esses conteúdos dão trabalho, tá? A gente gasta bastante tempo para fazer, para estar ajudando vocês aí. Então a gente só pede que vocês se inscrevam aí no nosso canal, dê aquela força para a gente aí, tá bom? Deixa sempre um like aí e compartilha para ajudar a gente, beleza? Vamos começar aqui sem muita enrolação, vou mostrar para vocês, tá? Eu vou já adiantar um pouquinho porque eu já tenho um vídeo aqui no canal explicando como que você faz o cadastro, tá? No site do Mosaico, então hoje eu não vou mostrar esse passo, eu já vou direto para homologação do drone, tá? Quem precisar dá uma olhadinha no vídeo aí de cadastro, que você vai entender como faz, é super simples também, é rapidinho, então como já tem o vídeo aí, eu só vou fazer a parte da homologação hoje, beleza? Então vamos lá. Então pessoal, aí quando vocês fizerem o cadastro, tiverem o cadastro de vocês aprovado lá na Anatel, você vai entrar no link que eu vou deixar aí para vocês no arquivo, na descrição e vou deixar nos comentários fixados aí também, tá? O link aqui do sistema da Anatel Mosaico, você vai usar o seu e-mail, o seu CPF e sua senha para fazer o login, tá? E assim que você logar, você vai entrar nessa primeira tela aqui, vai clicar aqui em declaração de conformidade de requerimento, clicando em declaração de conformidade de requerimento, você vai cair nessa tela aqui pessoal, e aí você vai clicar aqui em cadastrar declaração, clicando lá em cadastrar declaração, você vai vir para esta tela, aonde você vai selecionar a opção importador de produto para uso próprio, vai colocar aqui embaixo o seu CPF e vai clicar em filtrar. Filtrando, vai achar os seus dados aqui, você já fez seu cadastro, é só você dar um salvar e prosseguir para a próxima tela. Na próxima tela pessoal, vocês vão vir aqui em fabricante, no nome do fabricante e vocês vão digitar esse código 6500 e vão dar filtrar, ele vai aparecer aqui embaixo os dados da DJI, é só você selecionar e clicar em salvar também. Feito isso, prossiga para a próxima aba de produto. Aqui na aba de produto, vocês vão colocar o modelo do drone de vocês, este modelo aqui pessoal, é o modelo do DJI Mini SE versão FCC, tá pessoal? FCC. Aqui vocês vão colocar o modelo, aqui na frente o nome comercial, aqui embaixo o modelo do controle e aqui na frente o nome comercial do controle também, tá? E vocês vão selecionar aqui embaixo em tipo de produto, transeptor de radiação restrita. Funcionalidades adicionais, você não precisa adicionar nada, então você coloca não. E um detalhe pessoal, esta versão, como eu já disse, é a versão FCC. A versão CE, eu vou deixar os dados no arquivo na pasta do drive. Então quando vocês forem fazer a homologação, se a versão de vocês for a CE, é só vocês abrirem lá o arquivo do CE e fazer o mesmo procedimento que vocês estão fazendo aqui para homologar essa versão FCC. É tudo igual, o que vai mudar apenas é o modelo do drone e do controle que é diferente na versão C, beleza? Então vamos lá. Feito isso, clicou em salvar e vai para a próxima página de novo. Aqui na aba de especificações pessoal, vocês vão adicionar apenas duas faixas de frequência, que são essas faixas de frequência que já estão aqui embaixo adicionadas. Eu deixei o arquivo pronto aqui para esse vídeo ficar mais curto, tá pessoal? Porque como eu já falei para vocês, eu tenho outro vídeo aqui no canal ensinando direitinho o passo a passo de preenchimento de todos esses dados. Então, para esse vídeo não ficar longo igual o outro, eu já deixei tudo pronto aqui desse jeito para facilitar a vida de vocês para ficar mais fácil, tá? Mas não tem segredo. Aqui na faixa de frequência, você vai adicionar a primeira frequência, a segunda frequência, a potência máxima de saída do... Aqui no caso, essa de cima aqui seria a do controle... Ah, do drone, desculpa. Aqui não vai nada. Aqui é o modelo OFDM, tipo de modulação, tá tudo no arquivo aí, vocês não vão precisar se preocupar. É só copiar e colocar aqui, beleza? E tá tranquilo. Feito isso, vocês vêm aqui embaixo, cliquem em salvar e repete esta operação de novo, mudando apenas aqui a potência máxima de saída para a potência máxima de saída do controle, que é diferente do drone, tá? O resto é exatamente igual, tá pessoal? E um detalhe, a frequência de drone e controle na versão FCC são as mesmas, tá? Não muda nada. O que muda é apenas a potência máxima de saída. Feito isso, vocês clicam em salvar de novo. Aqui embaixo, em especificações complementares, vocês vão adicionar o número de série do drone e o número de série do controle, tá pessoal? Nessas versões FCC e CE, isso aqui tá normalmente dentro da tampa da bateria do drone, tá? Dentro da tampa da bateria, assim que você abre, vai ter o número de série do seu drone e o do controle está atrás do controle, as informações estão atrás do controle, nas duas versões, tá pessoal? Então vocês vão adicionar aqui os números de série dos dois, vão clicar em salvar e vão para a próxima tela novamente. Nesta aba aqui de laboratório, você clica na opção não se aplica, tá? Clica em salvar e vai para a próxima tela de novo. Aqui na aba de anexo, vocês vão adicionar apenas os campos que estão com asterisco aqui, em vermelho, que são campos obrigatórios, tá? Que seria o certificado internacional do drone. Eu já vou deixar todos os arquivos prontos dentro da pasta do Google Drive, como eu fiz na homologação do DJI Mini 2, tá bom? Vai estar tudo prontinho, vocês só entram lá, baixam esses arquivos e vão anexar eles aqui. Nesse caso do certificado internacional, o arquivo eu já vou deixar tanto do drone como do controle, tá? Vai estar os dois. Vocês anexam aqui e na frente coloca a descrição, certificado internacional do drone. Aqui embaixo vocês vão adicionar as fotos do produto, vocês precisam tirar fotos do drone e do controle de vários ângulos aí, tá pessoal? Pegando todas as informações do drone, como número de série, tudo certinho. Aqui embaixo vocês vão adicionar a identidade de vocês, pode ser o seu RG ou pode ser a sua CNH também, não tem problema, tá? Aqui quando eu usei eu coloquei a minha CNH. O manual do produto vocês vão adicionar aqui também e vão sempre colocar na frente aqui as descrições dos arquivos que vocês estão adicionando, tá bom? Aqui embaixo, esse selo da Anatel, pessoal, vocês tiram a foto do seu drone, tá? E faz uma montagem, uma montagenzinha com o adesivo de homologação. Baixa uma foto de adesivo de homologação na internet, faz uma montagem e coloca a foto com o adesivo no local onde você pretende colar o adesivo de homologação assim que a sua homologação sair. Você faz essa montagenzinha aí num paint, qualquer programinha canva da vida aí, é super fácil de fazer, anexa aqui e coloca a descrição aqui na frente falando o que você está anexando, tá? Um detalhe aqui, pessoal. Na versão CE, o drone não possui esse certificado internacional igual a versão FCC. Neste caso, vocês vão usar um arquivo que eu vou deixar aí pra vocês, que é uma declaração de conformidade na versão, das versões europeias, tá, pessoal? É, vocês vão usar esse, essa documento de conformidade, tá? Que eu vou deixar aí na pasta e aqui na frente é importante vocês colocarem que é um documento de conformidade europeia, da versão europeia, tá? Da versão CE, tá, pessoal? Pro pessoal lá da Anatel T-Ciência, que esse drone que vocês estão mandando pra homologação é a versão CE, que é diferente da versão FCC. Ela não possui o certificado internacional, apenas essa declaração de conformidade, tá? Então, não esqueçam, é importante vocês especificarem aqui e deixar bem claro pra eles que a versão CE que vocês estão colocando vai uma declaração de conformidade, pois a mesma não possui o certificado internacional, tá? Mas eu vou deixar também tudo isso lá numa pasta, tudo certinho. Tanto esse documento de, essa declaração de conformidade, conformidade, como as especificações de faixa de frequência também, que são diferentes da versão FCC, tá? Mas não se preocupem, vai estar tudo na pasta aí, tudo certinho, vocês não vão ter dor de cabeça nenhuma pra fazer, tá? Já vou deixar tudo mastigado aí e aí, no caso, é só vocês virem aqui e anexar os arquivos da versão correspondente que você tem aí, FCC ou CE, tá bom? Feito isso, pessoal, confiram se vocês anexaram todos os arquivos que vocês precisam mandar aqui pra eles, colocaram todas as inscrições. Detalhe que aqui, todos os documentos têm que estar no formato PDF, tá, pessoal? E não pode ultrapassar os 10 MB de tamanho, tá? Mas também, como eu já falei, vai estar tudo na pasta já no tamanho certo, só pra vocês anexarem aqui. A única coisa que não vai estar na pasta pra vocês anexarem aqui, pessoal, é as fotos do produto, porque isso aqui é pessoal, vocês têm que tirar do drone de vocês e controle. E esse selo da Anatel aqui também, porque vocês têm que ver aonde vocês vão colar, tirar a foto e fazer a montagenzinha, igual eu falei pra vocês, pra vocês estarem anexando aqui, tá? E no caso, óbvio, o documento também não vai estar disponível lá, porque isso aqui é pessoal de cada um. Tirando isso, todos os outros documentos vão estar disponíveis na pasta lá, juntamente com o passo a passo em TXT, pessoal, tá? Vou deixar todo especificado pra caso vocês tenham alguma dúvida, é só vocês lerem o TXT lá que vocês vão conseguir fazer a homologação, beleza? Feito isso, cliquem aqui em salvar e prossigam para a próxima tela de informações adicionais. Nessa tela de informações adicionais, ele vai mostrar pra vocês o número do requerimento de vocês, tá? Isso aqui já vai ter sido mostrado pra vocês lá no começo, assim que vocês iniciarem o processo, vai ser enviado pro e-mail de vocês, mas eu sugiro, pessoal, que vocês tirem um print disso aqui também, é sempre bom garantir, tá? Por mais que eles enviem por e-mail, eu gosto de ter uma segunda opção aí, caso aconteça alguma coisa, o e-mail não chegue, alguma coisa do tipo. Isso aqui é muito importante, tá? Feito isso, observem aqui, ó, o requerimento vai estar em preenchimento, tudo, é só vocês clicarem em próximo. E nessa última parte aqui, pessoal, é a aba de declaração, vocês vão ler aqui o que eles estão falando, vão dar um declaro que estou ciente, concordem aí com os termos, tá? E é só você vir aqui e clicar em concluir, tá? Feito isso, o seu cadastro irá para análise lá na Anatel. Esse processo, pessoal, ultimamente, por duas pessoas que eu já conversei aí, até mandar um abraço aqui pro nosso amigo Daniel Camargo, que tem a versão do drone DJI Mini SE versão CE, tá? Ele fez a homologação dele aí, pessoal, e levou praticamente 15, 16 dias, tá? E ele deu uma força pra gente aí, informando as faixas de frequência que ele usou, tal, esse documento da declaração de conformidade europeia também, que ele usou. Então, Daniel, um abraço, meu amigo, agradeço aí a força, beleza? E o nosso amigo Carlos Santos, também é inscrito aí do canal, e eu ajudei ele no processo de homologação do drone dele, tá, pessoal? E também é um DJI Mini SE versão CE. No caso do Carlos aí, o processo de homologação dele levou um mês, tá, pessoal? Um mês e dois dias pra ser mais exato. Demorou um pouquinho porque foi bem complicado aí achar as informações, tá? Então, mandar um abraço aí pra Daniel Camargo e Carlos Santos aí, meus amigos aí inscritos do canal. Agradeço de coração aí a força. Então, pessoal, feito isso, é igual eu falei pra vocês, só clicar em concluir e aguardar o prazo de análise da Anatel, tá? Mas é igual eu falei pra vocês, tem gente que leva 15, tem gente que leva um mês. Então, vai dar sorte aí, tá, pessoal? Mas vamos ter fé aí que vai sair certo. E depois que vocês fizerem isso aqui, pelo menos é só vocês aguardarem. Vai dar tudo certo e a homologação de vocês logo mais vai estar na mão de vocês aí. E vocês podem voar com o dono de vocês dentro das normas aí, né, pessoal? Mais tranquilo, sem dor de cabeça, né? Bom, pessoal, é isso aí que eu tinha pra mostrar pra vocês, tá? Eu vi que realmente o pessoal tava com muita dúvida, tinha muita gente me mandando mensagem aqui e perguntando onde achar as informações dessas versões SE, FCC e CE. Então, eu procurei e vi que ninguém tinha feito vídeo ainda sobre essas versões no YouTube. Então, eu me prontifiquei a ser um dos primeiros aí a estar trazendo pra vocês essa homologação aí, tá, pessoal? Os arquivos, tudo certinho. Deixar tudo aí pra vocês conseguirem fazer a homologação de vocês. Pra estarem com o drone de vocês aí, tudo legalizado dentro das normas. Beleza? Aí no canal já tem os vídeos de cadastro e homologação na ANAC, tá, pessoal? E também tem o vídeo de cadastro e solicitação de voo no DCEA. Então, tá tudo aí no mesmo canal pra facilitar a vida de vocês, fechou? Então, agradeço aí pra todo mundo que estiver assistindo aí. Aquele detalhe lá, pessoal, não esqueçam de se inscrever. Ativa o sininho aí pra ajudar a gente, beleza? Deixa o like. Isso é importante pra gente, pra que o nosso canal seja recomendado pelo YouTube. E pra que alcance mais pessoas aí, pra gente conseguir ajudar mais pessoas aí, beleza, gente? Fiquem com Deus aí, pessoal. Grande abraço pra vocês. Qualquer dúvida, manda aí nos comentários, beleza? E até o próximo vídeo. Valeu! Tchau, 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 tchau.